Hoje, quarta-feira, dia do desafio, estou aqui com as crianças Lorena, Benjamim e a Luna e hoje, ó, nós vamos fazer circuito, né? Nós estamos preparados para fazer bastante atividade física, tá? E não só hoje, mas todos os dias temos que nos movimentar. Então, crianças, o que nós vamos fazer hoje? E descer! Ah, tá fraco! O que nós vamos fazer hoje? E descer! Yeah! Jovem Pan Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.